O Hospital Universitário Walter Cantidio, do Complexo Hospitalar da UFC EBSER, é referência na formação de profissionais da área da saúde, no desenvolvimento de pesquisas e no atendimento à população cearense. Esse legado começou a ser construído em 1959, quando a unidade foi inaugurada pelo presidente Juscelino Kubitschek. Sua história se funde com a história da medicina do Estado, já que ele nasceu com a missão de ser um hospital-escola, dando suporte ao aprendizado dos estudantes. Os números que compõem a história do Walter Cantidio atestam sua grandiosidade. Em 1977, foi o primeiro do Norte e Nordeste a realizar um transplante renal e ajudou a projetar o Estado na área da saúde. Atualmente, o HU conta com mais de 2.600 colaboradores, que atuam em 150 ambulatórios multidisciplinares, entre outros espaços. Só em 2018, o Hospital Universitário realizou mais de 250 mil consultas, ultrapassou a marca de 5 mil cirurgias e realizou quase um milhão de exames. A infraestrutura conta ainda com quase 200 leitos para internação e 8 salas de cirurgia, números que tendem a aumentar. O hospital passa por ampliações na área física e almeja, nos próximos anos, a conclusão de 40 leitos de UTI, 48 leitos de enfermarias cirúrgicas e mais 8 para o transplante de medula óssea, o que vai ampliar em 60% a capacidade de atendimento. Com a chegada da empresa brasileira de serviços hospitalares, a EBSER, que passou a fazer a gestão dos hospitais universitários da UFC, os últimos anos foram de grande investimento. Entre 2015 e 2018, por exemplo, a instituição recebeu mais de 21 milhões de reais para a compra de equipamentos médicos hospitalares, mobiliário, equipamentos de TI, eletroeletrônicos e demais utensílios, o que possibilitou reestruturar e modernizar alguns serviços, como aconteceu com a endoscopia e a oftalmologia. O Walter Cantigio também honra a sua tradição de hospital universitário e pode ser considerada a maior sala de aula da UFC. Por seus corredores, ambulatórios e leitos, passam milhares de estudantes em formação da UFC e de outras instituições cearenses de ensino superior. Desde 1976, o Complexo Hospitalar da UFC oferece residência médica e já formou quase 2 mil profissionais. Atualmente, são 46 programas de residência médica. Já os três programas de residência multiprofissional formaram quase 300 profissionais desde 2010. Além disso, o hospital é um espaço para o desenvolvimento de dezenas de projetos de extensão e de pesquisa, que colocam a UFC e o Ceará em destaque no cenário nacional. Entre as pesquisas de destaque no hospital universitário estão a vacina contra a dengue, em parceria com o Instituto Butantan, o estudo de riscos cardiovasculares em adolescentes, desenvolvido com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a análise da elevação patológica da taxa de colesterol no sangue que ocorre em pessoas da mesma família por alteração genética, em parceria com o Instituto do Coração de São Paulo. No Hospital Walter Cantillo, a população cearense encontra serviços exclusivos na rede pública. A unidade de onco-hematologia é a única a realizar transplante de medula óssea pelo Sistema Único de Saúde. Já foram realizados quase 500 transplantes até junho de 2019. Walter Cantillo é uma unidade que presta assistência de alta complexidade, realizando também transplantes renais, hepáticos, de córnea e de pâncreas, o que já melhorou a qualidade de vida de milhares de pessoas vindas de vários estados do Brasil. Outros importantes diferenciais do Hospital Universitário Walter Cantillo são a inovação e o pioneirismo. Os pacientes diabéticos e obesos encontram no HU uma gama de serviços ofertados para melhorar a qualidade de vida deles, como as linhas de cuidado em obesidade e diabetes. Outro espaço do hospital é o Ambulatório para Tratamento de Tumores de Base de Crânio do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Uma equipe interdisciplinar faz um importante trabalho no tratamento do câncer de cabeça e pescoço em estágios mais severos, o que possibilita avanços significativos no tratamento. São ações como essa que fazem do Hospital Universitário Walter Cantillo, ao longo desses 60 anos, uma instituição sensível às demandas da nossa população. Um hospital vivo, pulsante, que acolhe e cuida dos pacientes, que incentiva a pesquisa e que é escola para os futuros profissionais. Seis décadas dedicadas a cuidar do que há de mais precioso, a saúde do nosso povo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto